Para aquecer o forno a 210ºC e em um liquidificador, coloque 2 colheres de sopa de semente de linhaça e bata até triturar. Coloque em um potinho e adicione 6 colheres de sopa de água e deixe descansando por 15 minutos. Em uma tigela, coloque 1 xícara de açúcar cristal demerara, 1 xícara de margarina vegetal sem sal e misture até virar uma pasta. Adicione 2 colheres de chá de raspas de laranja, a mistura da linhaça, 3 quartos de xícara de suco de laranja, 1 colher de chá de suco de limão ou vinagre branco e misture. Peneire 2 xícaras de farinha de trigo e misture até ficar uma massa uniforme. Adicione 1 1⁄2 colher de chá de sal e 2 colheres de chá de permento em pó e misture novamente. Distribua a massa em forminhas de cupcake, leve para assar por 30 minutos ou até espetar um palito e ele sair limpo. Está pronto! Estrela 1 1⁄2 colher de chá de suco de limão ou vinagre branco e misture até virar de chá de suco de limão ou vinagre branco e misture até virar de chá de suco de limão ou vinagre branco e misture até virar de chá de suco de limão ou vinagre branco e misture até virar de chá de suco de limão ou vinagre branco e misture até virar de chá de suco de limão ou vinagre branco e misture até virar de chá de suco de limão ou vinagre branco e misture até virar de chá de suco de limão ou vinagre branco e misture até virar de chá de suco de limão ou vinagre branco e misture até virar de chá de suco de limão ou vinagre branco e misture até virar de